Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E manos acabaram de ser liberados os desafios da semana 8 Que são os últimos desafios aqui dessa temporada Então nesse vídeo vou dar algumas dicas a vocês Olhem só, o primeiro desafio é para você vasculhar caixas de munição Em chaminés chamuscantes ou na lameda arborizada 7 caixas no total Estaremos lá na tela onde tem caixa de munição aí nesses dois locais aí O segundo desafio é para você sobrevoar através de anéis aí flutuando Lá em chaminés chamuscantes O terceiro desafio é para você completar a prova do tempo do barco Apenas a única prova que tem no mapa Que fica lá perto da cidade da cordilheira Você encontra o reloginho exatamente nesse local onde eu estou mostrando para vocês E para você resolver o percurso Basta você fazer o que eu vou demonstrar agora nesse vídeo aí O quarto desafio é para você causar dano a oponentes debaixo deles 250 no total Um desafio sem mistério Para você dançar numa ponte de aço verde Numa ponte de aço amarela E numa ponte de aço vermelha Então você encontra essas três pontes onde eu estou marcando no mapa vocês Você consegue enxergá-las de longe Afinal são pontes bem grandes A ponte amarela fica lá no sul do mapa A ponte verde fica perto da fazenda frenética E a ponte vermelha perto lá do parque agradável Que basta você dançar nelas que você completa o desafio Outro desafio Para você eliminar oponentes com espingardas Três oponentes Usando essas armas aí Para você usar tirolesa em diferentes partidas Em duas partidas diferentes Estarei mostrando aí na tela vocês locais tirolesas Que tem no mapa do jogo Eliminar oponentes a pelo menos 5 metros de distância Ou seja, eliminar oponente bem de pertinho Tá ligado? Três oponentes Para você vasculhar baús na mesma partida Cinco baús no total Um desafio muito de boa Para você causar dano a oponentes Enquanto você está na água 500 de dano total, né? Um desafio sem mistério também E o último desafio É para você encontrar o XP escondido Nessa tela de cargamento Que você libera Completando oito desafios Aqui dessa semana oito Quando você liberar essa tela de cargamento Você pode encontrar o XP Lá no enxame nexa moscante Está do lado do cubo Exatamente no local Onde eu estou dançando Aí no vídeo Para você Um XP extra, né? Caso você calpar mais o seu nível Aqui nessa temporada do Fortnite Mas então é isso, galera Se você gostou do vídeo E o vídeo te ajudou Manos, deixa aquele like maroto Porque não custa nada E me ajuda muito E caso você quiser me ajudar Na loja também Eu vou ficar muito grato Com o seu apoio E além disso Você também vai poder participar De um sorteio de 100 mil V-Bucks Mais detalhes Aqui na descrição do vídeo E é claro, né? Mante para o amigo seu Para ele resolver os desafios Aqui dessa última semana O mais rápido possível também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!